Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de mecânica dinâmica do livro do Rieger, capítulo 16, exercício 58. Vamos anunciar. Uma bola de boliche é lançada de pista, com efeito de rotação para a trânsito, backspin, ômega 10 vezes por segundo, enquanto seu centro O tem uma velocidade para a frente, VO igual 8 metros por segundo. Determine a velocidade do ponto A em contato com a pista. Bom, o nosso objetivo é achar a velocidade do ponto A, estar aqui em contato com a pista, e conhecemos uma velocidade e a velocidade angular. Bom, então utilizando o conceito de velocidade relativa, podemos escrever. A velocidade no ponto A vai ser igual à velocidade no ponto conhecido, que nesse caso é o O, mais a velocidade angular vetorial ao M, ao D, em relação a O. Então, vamos identificar e aplicar na nossa equação. VA, portanto, vai ser igual. O que é a velocidade em O? Se a gente colocar o referencial, né? Y para cima, X para frente positivo, VO está no sentido positivo de I, e vale 8I. Aí tem, quem é a velocidade angular? Está aqui, girando o sentido anti-horário. Pela regra da mão direita, mais K, vou colocar aqui, mais E, está para fora, então a gente tem mais K. Então, é mais 10K vetorial ao R de A em relação a O. Pegando aqui, A em relação a O, está aqui, R de A em relação a O, tá? E eu esqueci de marcar aqui, mas vale 120 milímetros, tá? Convertendo aí para metro, 0, 12 metros, tá? E qual é o sentido? Menos J, tá? Porque está para baixo. Então, 0, 12 menos J. Aí a gente realiza o ponto vetorial K com J, dá menos I, e menos com menos dá mais. Então, a velocidade do ponto A vai ser 8I, 10 vezes 0, 2, 1, 2, e ali I com I, menos com menos, mais, mais I. E, portanto, a velocidade do ponto A é dada I por 9,2 I na unidade de metros por segundo. A velocidade do ponto A está para frente, não? Aqui está VA. Bom, espero que vocês tenham gostado, se gostou, não se esqueça de deixar. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado. Obrigado.